Música Oi, meu nome é Chico e essa é a minha barba de 4 meses de idade. Eu comecei a deixá-la crescer, eu queria ter uma barba comprida, mas ela fugiu completamente do controle e agora meu rosto virou essa bola de pelo. Hoje eu vim me encontrar com o Dario Beca, do Salão Beca aqui em Gianópolis, que é o barbeiro do Jô Soares e de mais de um monte de gente famosa, para ele me ensinar como manter uma barba agressiva e controlada ao mesmo tempo. A gente precisa dar um sinal nela de cuidado, que é o que está faltando. Limpar a parte do bigode, parte do pescoço, ajustar e alinhar essa barba para o teu rosto. Ela engancha nas coisas, já enganchou em gente no ônibus, por exemplo, ela pega muito cheiro, muito, então se você come pizza, você fica cheirando calabresa até três dias depois, é meio difícil. Hoje, com poluição, algumas impurezas que ficam, realmente é necessário lavar a barba. E o que temos aqui no Brasil é shampoo de limpeza. O mesmo shampoo que se usa para o cabelo, se usaria para a barba. Aqui eu estou fazendo um alinhamento em relação à barba e o cabelo. Essa região aqui é muito importante, porque senão fica uma costeleta e o cabelo fica separado. Isso não é interessante. Precisa ficar um alinhamento correto aqui. Posso dar uma leve alinhadinha aqui? Pode, pode. Eu não gosto dela muito esquadrinhada, de ângulo reto, mas... Ele, particularmente, não gosta que tire na lâmina, para ficar uma coisa mais natural. Então, eu uso uma máquina meio, apenas para disfarçar a quantidade de pelo que tem aqui. Nossa, está parecendo meio visconde de sabogosa. A limpeza em relação à parte da boca é muito importante. É onde incomoda as pessoas e elas acabam tirando a barba por esse efeito que dá aqui. A pessoa tem que olhar no espelho e alinhar exatamente o que cresceu. Vamos fazer uma esfoliação na parte do pescoço dele para evitar essas bolinhas como folicolite e espinha. A dica essencial para as pessoas não se machucarem é, sem dúvida, seguir o crescimento do pelo, fazer primeiro a esfoliação, usar uma espuma de qualidade e usar sempre uma lâmina nova. Música Eu sei se está pronto. Boa. Estou a 18 quilos mais leve e agora vou comemorar tomando uma sopa em casa, sem pelo de bigode. Música Estou a 18 quilos mais leve e agora vou comemorar tomando uma sopa em casa, sem pelo de bigode. Música 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 Música